Olá! Nós vamos continuar a história, sabe? Martin Afonso, Capitania, ela é de Itália, sabe? Eles começaram a fazer aquelas coisas, sabe? Escravizar índio pra poder trabalhar. As coisas mudou, sabe? Aí formou muita vida, aí foi vindo muito na vida gente, bastante gente, bastante gente, bastante gente, e foi vindo pra Brasil, né? Bastante gente. Oh, o Brasil é muito rico, o Brasil está em desenvolvimento. Aí eles fizeram a propaganda lá, né? A propaganda. Basile acima de tudo. Será que foi isso mesmo? É, é isso mesmo. Basile acima de tudo. Basile em desenvolvimento. Basile e aquelas propagandas, muita propaganda, né? Aí veio muita gente pra trabalhar. Aí, aí, foi vindo gente. Aí, e todo mundo, que é fazendeiro, que ficava, e ia se apoderando também, das capitanias da Itália, e ele veio dentro pra outras pessoas, outros fazendeiros, outros fazendeiros, de tudo de cana da açúcar. Aí, eles vieram pra cá, né? Aí depois eu vou falar pra vocês porque aí começou a faltar a gente pra trabalhar, né? E foi, e eu vou falar pra vocês das desgastas que aconteceu com a começo da escravidão. Descabidão. Eu fico títico no deputado. Mas o governo, eu vou falar das governas gerais. Depois de um tempo, né? Aí, foi mais ou menos assim, né? Em 1.500, 1.549, as companhias de Itália que deu o resultado, foi só a de Martins de Soja, Pernambuca, e a companhia de Pernambuca e São Vicente que deu o resultado, né? As outras não foram muito pra frente, não. Aí, veio muita gente fora, e vinha tomando terra, e as pessoas iam invadindo as outras partes, porque os outros iam, foram abandonando, né? E isso virou uma bagunça, né? Aí, vinha gente, tentava, tomava conta de tudo. Outros iam tomando conta, e aí, o Dom João III, o Piedosa, o Umbum, e já começou a ficar meio nervoso também, né? Mas que, ele deixou as pessoas tomando conta, a pessoa não quis. A pessoa abandonou, uns abandonou, né? E aí, os outros invadiram, outras pessoas invadiram, mas era tudo português também, né? Aí, tinha uns outros holandês no meio, disfarçados, outros raças, disfarçados, e tomava terra. Aí, ele pegou, mandou, falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou mandar, botar, é gaverna, pra governar. Ele disse, não, aquele babilão, uma guerra só. Aí, quando foi em 1549, ele mandou uma governa, uma governa pra Salvador, né? Tomé de Souza, né? O primeiro governador, fundou a cidade de Salvador, sabe? Em 1549, né? De 1549, ele ficou até 1553. Depois, veio Duarte, Duarte, de 1553 a 1558, o segundo, o segundo que era governo geral, né? E o terceiro, o terceiro que foi, foi Mê, 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 Mê de Chá, Mê, né? O nome dele era Mê de Chá, mas eu acho que devia ser outro nome, né? Mê, Mê, um nome assim, assim, nome muito pequeno, né? Pra ser um homem forte igual ele, sabe? Ele era forte. Aí, esse Mê de Chá, terceiro governador geral de Basílio, Basílio. Basílio em expansão territorial. Basílio tava naquela potência, já. Produzindo de tudo, né? Até cacá, cacá. Produzia cacá. É, produzia cana-de-açúcar. E tinha especialia, já tinha navio de outros países aqui, carregando coisa pra outro lugar, e dando dinheiro, e tudo. Aí, o rei lá, né? Dom João III, o Piadosa. Aí, foi assim, não, esse povo tá roubando de mim. Até aí, já saía pedra para a senhora também, saía tudo, já tinha descoberto um bocado de coisa, né? Aí, ele falou assim, Mê, você é homem maço. Você vai pra lá porque lá tem umas francesas lá. Os outros não conseguiu expulsar as francesas de lá. Do lugar maior que nós quer. Nós quer Rio de Janeiro. Eles tão lá no Rio de Janeiro brigando. Um briga de São Paulo e bota briga de cá e eles não saem. Você vai lá e toma conta. Aí, esse Mê, o terceiro governador, tá ali em Salvador, né? Aí, ele ajunta uma tropa grande, sabe? E também tem a junta de outro país também, né? Que Modisque, né? A Inglaterra também, compara na mão dele, muitas coisas, né? E tinha a balança comercial que movimentava tudo, né? Aí, o Brasil já tava começando, já produzia muita coisa, muita coisa. Assim, até gado, gado, tinha tudo. Já tinha qualquer coisa que tinha vindo pra cá. E tinha tudo, tinha de tudo. E já tinha índia civilizada também. E já tinha gente moderna também, né? E já tinha também escravidão também, né? Já tinha começado a escravidão. De algumas partes, assim, não de uma vez, sabe? Mas por baixo, já tinha escravidão. Por baixo dos panos, né? Aí, ficou. Aí, ele chegou... Em Rio de Janeiro, na cidade... Ele pegou, chegou lá e falou assim... As francesas... Com aquele monte de navio, sabe? Que monte de navio... O homem babo, sabe? Esse homem... Aí, ele ficou na frente, assim... Com os canhão apontado. Pra vila, pra vila deles lá, né? Aí, ele falou assim... Vocês... Seus francesas... Bundo da Mola... Vocês... Que invadiu... As nossas terras? Aí, os franceses... Tó... Tó... Pó... Picaram fogo nele também, né? Com os canhão... Pó... Na Baía de Ganabala... Aí, começou a picar... 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 Aí, os... Os canhã... Os canhã das francesas... Acabou... As... As povas... Acabou... Aí, eles... Eles... Iam brigar... De arcabuz... E... E um negócio assim... Uma ponta, né? Né? Que tinha no... Na fuzil... Aí, ele... Ele chegou... Falou assim... Falou assim... Ó... Rapaz... Vocês... Ele lá dentro do navio... Com... Com microfone... Assim, sabe? A cornetora... Vocês... Se rendem agora... Se não... Eu mato o chefe todo... Aí, voltou... No olhar dele... Eu vou tirar o chefe daqui... Ou de um jeito... Ou de outro... Porque eu sou caba mastro... Eu venho da nordeste... Eu sou nordestina... Ele... Ele... Falou assim, né? Ele... Falou assim... Desse jeito, pro pessoal... Aí... Aí, as francesas... Quando eu vi aquela voz... O negócio dele... Sabe? Ele tinha cabecinha assata... Assim... A minha... É... 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 Ele... 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 Puxou... A peceira dele... Assim... Falei... Se eu tomo... Pegava você na peceira... Eu desço ali... Pego um pulão na peceira... Aí... Os franceses... Falou assim... Esse homem é perigoso... Vamos... 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 Render... Aí... Ele pegou... Que ele quis ficar... É... Ficou... Uns falaram assim... Não... Nós não vamos... Você deixa nós aqui... Aí... Você não vai brigar mais não? Não... Você não vai deixar o gente brigar também com o gente de São Paulo? Não... Vocês vão ficar unidas? Vamos... Então... Vocês ficam... Aí... Deixou... Mandou só... Só os que eram chefão... Embora... Aí... Mas que lá no Rio de Janeiro... Tem francesa também... Tem francesa... Tem português... Tem... 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 Já pode... Tem tudo, né? Agora... Rio de Janeiro... Eu adoro Rio de Janeiro... Gosto muito... Gosto de Rio de Janeiro... O lugar gostoso, né? Ali é bom demais... Ó... Aí ficou... Depois... Ele... Ele fundou... A cidade... De São Sebastião... Do Rio de Janeiro... Que é Rio de Janeiro hoje... A cidade de São Sebastião... Do Rio de Janeiro, né? O... O jesuíta também ajudaria muito... O jesuíta, né? Ó... Fundou... O... O cargo, né? É... É... Ficou no cargo... O jesuíta também ajudando, né? Até mil... Mil quinhentos... Ele ficou no cargo até mil quinhentos e setenta e dois... Mil quinhentos e setenta e dois, né? Esse... Esse... É... 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 ainda teve a invasão irlandesa. Aí nós vamos ver quem era que estava na época lá, porque tem outras pessoas. Mas é bom. Obrigada. E se você gostar, se inscreva no canal aí, que eu sei tudo que o brasileiro é, sabe? Português é babu.